Música Quatro pontos tem minha religião, faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça, essa é também a minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião pra tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que tem fé, eu respeito todos os que não a tem. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço pra quem é da ciência, um abraço pra quem é de Deus. Um abraço pra quem é da arte e um abraço pra quem é ateu. Axé pra quem é de Axé, amém pra quem é de amém. Blasidbi pra quem é de magia e amor pra quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão pro paraíso. Nosso mundo tá doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.